Oi gente, mais um dia, hoje é quarta-feira, tá um dia bonito, com sol, graças a Deus. Eu vou dar uma volta agora, eu vou ver se eu gravo alguma coisa com vocês na rua hoje. Tô com vontade de gravar alguma coisa na rua, vou ver alguma coisa aqui perto de casa aqui. Eu acho que eu vou numa loja, ou vou no Bourbon, vou ver onde eu vou gravar. E vamos lá, né, vamos lutar, vamos correr atrás dos sonhos, vamos, né, trilhar os nossos caminhos, né, porque a gente é forte, a gente tem garra, então vocês, acreditem em vocês. E não deixem de dar aquele like bem puxado, comentar, compartilhar, se inscrever. E pra você que chegou agora no meu canal, seja bem-vindo, aqui é um canal de rotina, onde eu gravo na rua, dentro de casa, receitas, novidades, e assim vai. Meu nome é Sara, sou de Porto Alegre, seja bem-vindo ao meu canal, meu lindo e minha linda. Aqui é um canal de rotina. E vamos lá, né, quarta-feira tá começando, um dia lindo. Que Deus abençoe vocês, abençoe o Rio Grande do Sul, continue orando pelo Rio Grande do Sul, continue ajudando quem pode ajudar. Vibrações positivas, que tudo vai dar certo, que nós vamos ter um novo recomeço. E vamos lá, que a quarta-feira promete. E é isso, né? Vamos lá então pro vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo, eu vou gravar com carinho. Ajude o seu YouTube de baixa renda. E todo mundo de baixa renda! Eu preciso de vocês pra crescer, senão o canal não anda. E o canal já tá chegando quase a 8 mil inscritos. Então vamos lá. Meu canal já tá monetizado, já tô ganhando. Graças a Deus, graças a vocês. Então assim, tudo vai dar certo no final. E não esqueça gente, de novo, o like. É muito importante pra plataforma ver que vocês estão olhando os vídeos. Assista até o final, né? Não deixe de olhar os vídeos, por favor. Me ajudem, tá bom? Até o vídeo então. Tchau! 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 The reading books of old The legends and a mess The testaments they told The moon and its eclipse And Superman and Rose A suit before he lived But I'm not the kind of person that it fits She said, where'd you wanna go? How much you wanna rest? I'm not looking for somebody with some superhuman gift Some superhero Some fairytale bliss Just something I can turn to Somebody I can miss I want something just like this 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 I've been reading books of old The legends and the myths Achilles and his gold Hercules and his gifts Spider-Man's control And Batman with his spits And clearly I don't see